Música Estava lá na guarda e o quadro é todo dormindo Quando eu avisei oficia da guarda-vinda Com meu coração pulsando na adrenalina O óbvio eu comandei lá no fundo da quarita O óbvio eu comandei lá no fundo da quarita O óbvio eu comandei e ele não me obedeceu O óbvio eu comandei e ele não me obedeceu Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? O tiro comeu O anágua que o abordo ele não era oficial O anágua que o abordo ele não era oficial Era o óbvio guardado querendo roubar meu pau Era o ladrão guardado querendo roubar meu pau O ladrão militar tem despedor O ladrão militar tem despedor Eu meto uma porrada e ainda levo preso Eu meto uma porrada e ainda levo preso Acorda, TTS, a minha guarda chegou